Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma segunda resenha de aquarelas aqui do canal falando mais sobre transparências, pigmentos e alguns testes que eu fiz e espero que possa ajudar muitos vocês. Muitas pessoas não sabem, mas a gente tem três tipos de linhas, três tipos de aquarelas dentro de todas essas tintas que a gente vê nesses estúdios maravilhosos. A gente tem as aquarelas escolares, as aquarelas profissionais e as aquarelas de estudantes. Tem essa hierarquia no mundo da aquarela, porque cada tipo de aquarela possui uma qualidade, sendo da barata até a mais cara. As aquarelas escolares geralmente são feitas de pigmentos sintéticos e são bem baratos ou até mesmo corantes, que é no caso da coinor, que é uma aquarela tcheca que tem a composição de anilina. Aí depois a hierarquia vem, aquarela de estudante, que na verdade elas são consideradas semiprofissionais. Elas são feitas com ingredientes similares às profissionais, só que ela tem algumas substituições, tipo pigmentos mais baratos ou com menos aditivos. Aquarelas de estudante, no meu caso, eu tenho uma da Kottmann e uma da Van Gogh. E as aquarelas profissionais, que geralmente são feitas de pigmentos de alta qualidade, tanto natural quanto sintético. A que eu tenho em casa comigo é da Lucas Aquarel 1862, mas das que eu já ouvi falar, existe da Talens, da Rembrandt, da Ximing Horadan, da Winsuri Newton Artist e da Sennelier French Artist, que são as profissionais. Por isso que o ideal, quando a pessoa está estudando aquarela, seria comprar a linha estudante, porque as aquarelas escolares, elas às vezes frustram demais os alunos e elas têm um certo limite, né? Então, não adianta a pessoa dizer, ah, já vi muita gente alcançando resultados incríveis com aquarela escolar. Beleza, a pessoa até pode alcançar, mas tem um resultado mais limitador, sabe? Então, não resolve muito. Então, se você está começando a estudar aquarela, o essencial é você começar numa linha estudante. Ok, algumas linhas estudantes são mais caras, mas não tem problema. É só você comprar as cores primárias, que no caso seria magenta, amarelo e azul. Por exemplo, quando a pessoa vai começar a estudar sobre artes, sobre cores, a gente sempre aprende teoria das cores. Então, você já iniciando com a linha estudante, com as cores primárias, você já vai aprender teoria das cores e você já vai começar com o material mais legal, né? Que não é tão limitante nem frustrante e você ainda vai conhecer os fundamentos essenciais que é a teoria das cores. Para quem não sabe, a gente também aprende guache assim. Geralmente, a gente compra material com as cores principais, a teoria das cores. Como eu mostrei em um vídeo sobre guache, se você quiser, tem um vídeo aí em cima, no card. Enfim, se você parar para pensar também, o marketing está sempre muito embutido nas vendas. Porque, por exemplo, ok, ter todas as tonalidades facilita muito o artista na hora do estudo. Tanto pela quantidade a ser usada, quanto o tempo que gasta para fazer o tom. Ok, eu entendo isso. Mas, às vezes a gente nem usa todas as cores do nosso trabalho. Por exemplo, eu tenho umas cores favoritas e as outras cores eu faço o que? Eu não uso. Eu posso usar para outros tipos de estudos monótonos e tal, mas, sabe? Não é sempre que a gente usa. E aí, se você parar para pensar, é lindo ter um estojo rechado de cores, não é? Mas, se você parar para pensar mesmo, não é realmente necessário. Porque, para vocês terem até uma ideia, a gente nem usa o branco nem o preto. O branco, quando você quer clarear uma cor, é só você acrescentar mais água. Água pura. Ou, depois de seco, por exemplo. Em alguns detalhes, você pode usar guache branco. Ou, no caso, se você está acostumado com outro tipo material, você pode usar uma posca branca ou uma caneta metálica. Branca ou prateada. Os artistas mais antigos, por exemplo, o Cárcamo, que é um aquarelista muito famoso e muito fodão, ele usa branco. A Sabrina Eras, que foi com ela que eu aprendi e tive essa visão também, ela não usa branco. Raramente ela usa. Ou, dependendo do tipo de seu trabalho, você pode usar branco. Depende do seu estilo, do seu gosto pessoal e o trabalho que você está fazendo. E o preto, a gente não usa preto. Tipo, o ideal da aquarela é você criar efeitos manchados e estudar com valores, né? Que é luz e sombra e tal. Então, dentro da aquarela, você não usa preto. Você usa as cores mais escuras para criar o mais escuro possível, que seria o preto, né? A gente substitui. Também a gente usa muito Penis Grey, que é um acinzentado meio azulado, meio esverdeado. Eu achava que eu nunca ia usar essa cor, mas depois que eu estudei muito aquarela, eu vi que eu uso essa cor em tudo quanto é lugar e ela acaba muito rápido. E eu acabei me apaixonando por ela. É o que dá graça na aquarela, sabe? Os valores e as manchas. Então, não tem graça. Você joga o preto e fica tudo chapado, sabe? Então, eu não sei. A gente tem sempre que lembrar que isso é opcional, sabe? Depende do estilo do trabalho, os gostos pessoais e a experiência com a técnica. Usa quem quer. Tipo, ninguém tá cagando regra. Tem artista que gosta, tem artista que não gosta. Se combina com o seu trabalho, usa. Se não combina, você não usa. Enfim. Dando essa resumida geral, eu vou entrar agora nos testes. Então, eu separei primeiro pelas famílias de hierarquia, né? A Pentel. Fecha de degradê dela, a cor opaca, ela para num pedaço e a transparência continua, mas bem rala. Outro também detalhe, as cores da Pentel, elas não se misturam. Se você lembra na época da escola, na aula de química, tem aquelas duas fases, né? Porque as coisas não se misturam, elas são heterogêneas. Então, a Pentel, mesmo quando elas se explodem no mesmo ambiente, na mesma superfície molhada, elas não se fundem de jeito nenhum. E, às vezes, quando você usa o pincel seco, uma idola, a cor fica bem clara. O que, às vezes, não ajuda, dependendo do trabalho que você quer fazer. Outra aquarela, que é escolar, que teve o estudo também que eu fiz e que eu observei alguns detalhes, o teste de degradê, a cor opaca também para até um pedaço igual a Pentel. Porém, a transparência da cor simplesmente some. Ela, quando está molhada, parece que vai ficar límbico. Só que, quando ela seca, a transparência da Quainor simplesmente some mesmo. Tipo, pronto, você foi. A Quainor é muito vibrante, muito mais do que a Pentel, como no resultado do pincel seco e úmido. As cores da Quainor se fundem bastante quando molhadas. Porém, quando elas estão secas, elas viram uma mistura chapada de uma coisa só. Isso que não ajuda nessa tinta. Na versão estudante da Van Gogh, o teste de degradê ficou perfeito. Ficou um degradê muito bonito, muito natural, muito suave. As cores se misturam perfeitamente. Tendo alguns pedaços que mostram isso, que você consegue ver que fica homogênea. Elas se misturam bem, não fica aquela coisa de duas fases. E a técnica seca e a técnica úmida, as cores continuam vibrantes e bonitas. Isso eu acho muito legal uma tinta de aquarela obter, sabe? Porque fica um acabamento muito bonito para um trabalho. Ou para um estudo também. Agora é na Cotman. Eu achei que o degradê dela é razoável. Tem uns pedaços que não fica tão natural, mas... É suave. As cores se misturam bem. E elas também ficam homogêneas no final, depois de secas. E na técnica seca e úmida, ela reage bem também. Ela não fica tão vibrante como a Van Gogh, mas tem um resultado legal. E a Lucas, que é a única profissional que eu tenho aqui comigo. Ela tem um degradê maravilhosamente maravilhoso. E ela tem um degradê bem suave. Muito legal isso. E a mistura dela de cores fica bem homogênea. Ela mistura bem. Fica bem gostoso de ver. E na técnica seca e na úmida, ela também fica bastante vibrante e bastante forte. Sobre a questão da expansão de cor que eu sempre falo em todos os meus vídeos. Não sei se vocês já repararam. No caso do meu trabalho, isso influencia demais. Porque eu gosto de trabalhar com o fundo molhado e colocar a cor para fazer umas manchas mais sutis e mais suaves assim no fundo. Então não é qualquer tipo de tinta para mim, para o meu trabalho, que vai funcionar. Porque isso é uma técnica, um efeito muito específico. Então, por exemplo, se você fazer com a Pentel, a Pentel você coloca a tinta na água e ela não explode. Ela explode e para. E fica aquela mancha meio bobinha ali. Tipo, o que é isso? Essa mancha perdida aqui, sabe? E não sei se vocês perceberam, né? Desce o pedaço do frame do vídeo. Eu não acelerei. Que é para vocês verem mesmo a velocidade que a mancha acontece. Esse tipo de mancha você precisa molhar primeiro a superfície. E depois pingar a tinta pura. A Coynore eu gosto dela. Muito dela. Só que molhada. O problema dela é que quando ela seca, ela chapa, ela estraga tudo o efeito. É emocionante. É lindo ela molhada. Mas ela seca meio triste. Esse que eu estou fazendo, a terceira mancha, é o Penis Grey. Que é a cor que eu tinha mencionado anteriormente. Que ele não é preto, mas ele também é uma cinza meio azulado, meio esverdeado. E que você usa para várias coisas. Eu aproveitei e fiz de novo com a Van Gogh o roxo. Porque ele também reage bem com uma explosão na água. E ele ainda é bem rápido. E fica umas manchas legais no final. Quinta mancha que eu estou fazendo. A da Lucas. E a da Lucas é maravilhosa. Porque você pinga na água e ele... PÁ! Ele estoura. Não se assustem com o efeito que eu fiz. Mas é assim mesmo que ela reage. E ela tem uma força tão grande de explodir, de espalhar. Que caramba, você fica... Nossa, estou chocada. E isso é um tipo de efeito que torna tão legal. Para um trabalho, às vezes. Eu vejo muitas artistas gringas que eu sigo no Instagram. Que às vezes elas fazem contorno de baleia com Penis Grey. Uns tons mais azuis que expandem assim bem rápido, sabe? Fica tão lindo como é feito. Fica uma coisa tão suave, tão natural. É maravilhoso. E esse marrom da Cotman. E assim, ele expande. Mas não é tanto comparado com a Lucas, né? Mas fica bonito depois quando seca. Bom, aqui é o resultado da expansão de cores seca. A Lucas, mesmo assim, ela está bem manchada. Ficou bem lindona. Ficou bem maravilhosa. Manchada. A mancha fica bonita. A mistura das cores também. Ela ainda continua meio molhada. Porque ela demora um pouco para secar. E aí você pode ver, né? A Pentel quase não manchou nada. Simplesmente sumiu. A Kainor virou uma mistureba de cores. Que você não sabe nem o que que é. Tipo, você não sabe nem como é que ela entrou na água, né? Porque ela terminou de um jeito totalmente diferente. A Van Gogh ficou uma mancha bem bonita. Bem homogênea. E a Cotman, tipo, explodiu e parou. E ficou por isso mesmo. E a Lucas ficou uma coisa louca. Maravilhosa. A mancha, a textura. Nossa. É outra coisa. Bom, agora o teste do grid de aquarela. Para que que serve esse tipo de estudo, né? Esse tipo de estudo mostra transparência de cor. Mostra cores que têm semi-transparência. Ou as cores que têm mais opacidade. Mostra também cores criadas quando sobrepostas em cada uma. E cores que possuem mais tendência. Elas tendem a sangrar mais. Tipo, elas vazam. Tipo, você passa em cima da tinta e ela escorrega mais fácil. Digamos assim, né? Ela sangra. Que é o termo que a gente usa muito. Para quem não conhece. Ou quando usadas em manchas secas e sobrepostas. Elas criam uma certa adição de cores. Mas elas não mancham. É legal esse efeito que criei. É como se fosse dois vidros coloridos sobrepostos. Que fica uma sobreposição. Uma adição de cores. Mas elas não mancham em si. Deu para entender? O caso da Pentel foi o que eu mais observei coisas que não me agradam, né? Comparando com as outras tintas. Por exemplo, as cores chapam com muita facilidade. E elas ficam com uma aparência de guache. Tem pouquíssima transparência. Apenas com as cores claras. E as cores mais escuras são completamente opacas. Quase nenhuma tem transparência. Cores claras não se dão bem com as escuras. Para se misturarem em camadas. Elas ficam manchadas e com uma diferença de cor. Tipo, né? Fica aquela coisa das duas fases. E as manchas tem um aspecto muito feio. É um aspecto meio bruto. Bem... E a textura da Pentel seca. Ela é meio grossa. Ela parece guache. Minha mãe até passou a mão também. Falou que parece mais um giz de ser oleoso. O teste da Koynor. Que no caso foi pastilha. E da Pentel foi bisnaga. O que eu acho que ainda altera um pouco na textura. A Koynor tem as cores muito mais pigmentadas e vibrantes. A Koynor possui uma certa transparência. Tanto em cores claras como escuras. Algumas cores tem até um glitter na composição. Tem uns pontinhos brilhantes. Se você olhar bem de perto. Alguns pigmentos não se dão bem em algumas misturas. A cor e a mancha elas ficam meio feias. As cores se misturam com facilidade. E as manchas reagem de forma natural. São bonitas assim. E a aquarela seca. Ela tem uma textura meio grossa. Ela tem um toque meio áspero. Meio areia, sabe? Meio areiento. Que parece que se você passa o dedo vai sair farelo, areia, sabe? No estudo da Van Gogh. Que é estudante. E no caso da Van Gogh ela é bisnaga. As cores são bem pigmentadas. E são levemente opacas. Dependendo da cor e do pigmento que você usa. Ela tem uma ótima transparência. Os seus pigmentos se misturam bem. As manchas reagem bem. E tem uma aparência bonita. A aquarela seca tem uma textura leve e aveludada. Eu achei isso muito legal. Porque eu não tinha reparado isso antes. A Cotima, que também é estudante. E ela também é de bisnaga. Ela tem as cores bem pigmentadas. E é levemente opaca. Em algumas cores. Ela possui uma ótima transparência. Os pigmentos se misturam razoavelmente bem. Por exemplo. As cores transparentes misturadas com as opacas. Não costumam dar muito certo. Porque a opaca acaba sangrando em cima da transparente. As manchas que resultam da aquarela da Cotima é bonitinho. E quando a aquarela seca. Ela tem uma textura aveludada. Querendo ficar um pouquinho áspera. Mas ainda é levemente aveludada. A aquarela profissional da Lucas. Ela tem as cores bem pigmentadas. Algumas cores são brilhantes. E outras opacas. Depende do tom. Ela tem uma ótima transparência. Os pigmentos se misturam bem. As manchas são bem bonitas. Quando secam. E a aquarela seca. Tem uma textura bem aveludada. Eu achei isso muito legal. Muito diferente. Eu nunca tinha reparado. Sério mesmo. Eu vou deixar no box de informação. As referências que eu tive. Dentro da minha pesquisa. Sobre os pigmentos. Eu li muito o blog da Cris F. Uma amiga que fez. Alguns projetos de ilustração comigo. No blog. Para quem já me conhecia. Pelo blog. E alguns livros. Que eu andei checando. Que eu vou deixar lá também. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Comenta. Se tiver alguma sugestão. Se quiser conversar sobre o assunto. Curte. Compartilhe. Comenta. Eu acho que eu já falei. E para quem ainda não fez parte. Lá do meu grupo no Facebook. É só entrar. E o link está aí no box de informação. Tá bom? Por hoje é só. Tchau.